Guten Tag! E aí meu filho, como é que estamos? Mais um dia maravilhoso Com nossa sequência de aulas sobre Forms, Validações Tá certo? Estamos na aula 13 Do nosso modo de Angular 1 Ok? E antes de darmos prosseguimento para essa aula Eu preciso falar duas coisinhas para você Tá? Uma que é que nossos vídeos estão disponíveis via torrent Para você, tá bom? Está na descrição desse vídeo Mas o link é muito simples Videos.webschool.io Ah, que beleza! Tá certo? E outra coisa Voltando naquele assunto dos validadores da aula passada Da aula 12 Eu quero mostrar um exemplo Para facilitar o entendimento daquelas classes Tá certo? Então, vamos lá para esse exemplo Estou aqui, ó Na minha aula 12.ngform Que é o meu HTML de exemplo Para que, ó Eu estou colocando Visualmente Qual é a validação do form Do nosso formular Do campo name Username e e-mail Olha só O form não está válido Tá certo? É lógico Por quê? Porque o name não está válido Porque ele é required, né? Ó Se eu escrever qualquer coisa Ele já faz valid E quando a gente já sabe Quando você muda algum valor Você sai de pristine para dirty Né? Então veja O form e o name viraram dirty 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 Tá? E username e e-mail não Porque você não mexeu neles Como eu vou fazer agora Tá vendo? O que aconteceu aqui, ó O touch it Touch it Aconteceu Depois que eu saí do name Depois que eu saí do user Ó Saí do user E não mexi no valor dele Do username O dirty ainda está vazio Ele é pristine, ó Ele é pristine Tá? Só que ele foi tocado Se você for dirty E não tiver sido tocado Né? Desculpa Desculpa É, for dirty E tiver sido tocado Quer dizer que o cara foi ali Entrou no campo E não modificou nenhum valor Né? Então eu vou mudar, ó Olha o e-mail Veja o e-mail O e-mail está touch it Falso Não aconteceu nada Na verdade No touch it Eu vou clicar, ó Clicou Vou sair do touch it Do e-mail E aí ele Adiciona a classe touch it Tá? Ela só vai acontecer No evento do blur Isso é pra ficar bem claro A diferença entre Pristine e dirty E touch it E untouch it Tá bom? Pra ficar bem claro Essa diferença O dirty E pristine É quando muda o valor E o touch it E untouch it É quando você entra No campo E sai dele Né? O caso Acontece um blur Tá bom? Acredito que dê pra ficar Bem claro Assim, visualmente Com essa forma Né? Tá? Então esse exemplo Tá lá nos nossos códigos Do repositório E te dê pra você Acompanhar Tudo bem? Agora podemos voltar Para as nossas slides E dar sequência No nosso curso Da nossa aula Desculpa Aqui, ó Só pra mostrar Vídeos.webschool.io Torrent Aqui o bagulho Fervendo Tá vendo, ó Validações Né? Então vamos aprender A trabalhar Um pouco melhor Ainda Com as nossas Validações E formulários Dos inputs Tá certo? Com o Angular Como que faremos isso? Temos um padrão Bem interessante Para utilizar O objeto Da validação Tá? Por exemplo Veja aqui A validação De pattern De número Etc Essas coisas Então a gente consegue Definir essa validação No nosso input E aí pedir isso aqui No nosso objeto Que é com o padrão Form Campo Olha só Aí vem aquele Cifrão error E aí ponto O nome Da validação Que você está testando Por exemplo Olha aqui, ó Form É lá O name User Ponto User form Esse é o nosso Objeto do form Tá? Então você Substitui ali No nosso padrão Aí você pega Orra Escrevi form É campo Aqui, ó Na segunda linha É campo Porra O slide está errado Campo Campo é o nome Do input Tá? Então por exemplo O input Name e-mail Então fica User.userform Ponto E-mail Aí Ponto Se for um error Para falar Que está naquele Arrame dos errors Ali Do objeto de error Desse campo Então ali Você chegou No erro do campo Tá? E aí Você mostra Define Qual é A validação Que você está buscando O valor dela Por exemplo Do ng Min length Então vai ficar o que? User.userform Ponto E-mail Ponto Se for um error Ponto Min length Tá certo? A gente vai ver isso no código Não se preocupe Não se preocupe A gente vai conhecer Um pouquinho Melhor Sobre essas diretivas Simples De validação Dos inputs Né? Pense especificamente Do input type Que nós temos Essas três Tá? Que é Min length Max length E pattern Porra O max length Também está errado Caralho Pô Vai tomar no cu Também Fiz esse slide Que nem minha bunda Se fuder Não se preocupe Que eu vou ajeitar Aí no link Quando você entrar No slide Vai estar certo Vamos iniciar Com o exemplo Do min length Olha aqui meu código HTML O que eu estou definindo ali Data NG Min length Igual a três Tá? Depois Eu vou só mostrar Com parágrafo Ali O erro Que nós achamos No campo do meme Tudo bem? Vamos Lá Para O editor de código Neste código Aqui O que Que eu adicionei Ó No meu input Apenas Ó Min length Tá? Porque Eu posso fazer Assim também Ó O O Próprio Angular Ele vai sobrescrever Essa nossa validação Perceba aqui comigo Eu vou deixar Só min length Três Tudo bem? E agora Embaixo Neste Parágrafo Eu estou mostrando Ó Pegando Meu Form Certo? Que é o user User form E aí eu pego o campo Que é o name E depois Error Eu quero mostrar Esse objeto Para você Tá bom? Vamos ver Então O que vai acontecer Lá No HTML Estou aqui ó Estou aqui ó No aula 13 Main length Tá bom? Estou mostrando Nosso objeto Que é Required True Então Isso quer dizer Que nós temos Um erro Erro Porque é Required True Se você quer ver Até melhor Vamos criar um NG Invalid Aqui Para ficar Bem Bem fácil E automático Tá? Na nossa cara O que é inválido Aqui Opa Assim Tá bom Assim Sim tá bom Ó Ele começa Com o erro Já tá Ele já está inválido Porque Nós já vimos isso Na aula passada Por causa do Required Correto? Se eu tirar O meu Required E agora Ó Viu? Tá válido Né? Tá válido Mas vamos deixar Required Para ficar bem claro A mudança de estado Então o estado inicial Dele é inválido Nós precisamos fazer o que? Agora colocar Três letras Ó Z Ó Main length True Agora ele mudou O erro Ó Required True É porque Quando você não tem nada O erro Que está acontecendo É que ele é Obrigatório Então o primeiro erro Quando você coloca A primeira letra Você valida Que ele é obrigatório Então você já passou Deste erro O próximo é o que? Main length True Porque Nós temos que O main length É três Então ó Z X C Ó Três letras Ele virou True Ele validou Então o nosso objeto O vazio Ficou É Desculpa O objeto de erro Ficou vazio Tá Entendeu? Que legal Isso aqui Ó Então nós usamos O que? Somente O nome do form Ponto O nome do campo Ponto error Ó Legal Legal Bom Nós temos Essa informação aqui Tá bom? Certinho? Vamos criar Então em vez Desta mensagem Uma mensagem de erro Por exemplo Nome Precisa Ser Maior Que Ser Maior Ou Igual A Três Letras Tá bom? Então a gente vai utilizar Agora Este valor Para o que? Mostrar Né? Então vamos utilizar Um data NG show Eu quero mostrar Quando Eu tiver Um erro Tá certo? Porém Essa mensagem O erro é o qual? O erro é do Min length Então Eu só quero mostrar Se for o min length Aqui ó Vamos ver Isso aqui Está certo Ó Ok Então ele está Inválido no início Ó Uma letra Ele mostrou Nome Precisa ser maior Igual a três letras A Z T Aê Menino Ó Tá certo? E quando ele é do Required Ó Ele não mostra Tá certo? Ele só mostra No nosso erro Do min length Então com isso A gente pode criar Um outro aqui ó Do required Mesmo Ó Tá vendo Que eu só preciso Utilizar o nome Da validação Mesmo do html Aqui depois de error Aí ó Nome é obrigatório Eu vou colocar aqui Essas funcionalidades Que nos dão um poder Bem grande Para trabalhar Com inputs Formulares No Angular O que que você acha? Não achou legal? Fácil? Simples? Olha Nome é obrigatório Já começa mostrando Que o nome é obrigatório Aí claro A gente não faz Dessa forma Eu tô mostrando Mais como exemplo Para você ter noção Olha só A mudança De um estado Para outro E como fica Então O nosso NG Show Bem simples Né? Utilizar Validações Por campo E o tipo Da validação Para que possamos Mostrar mensagens Do jeito mais correto Tá certo? Bom Vamos voltar lá Rapidinho Para o nosso slide Para dar continuidade Nessa aula Bom Como nós vimos O Min Length O Max Length É a mesma porra Né velho Não precisa fazer Também Ficar perdendo Nosso tempo Precioso De aulinha Mas Nós iremos ver O NG Pattern Né? Que ele é diferente Dos outros dois Tá certo? Lembrando que Como eu já tinha falado Anteriormente Tudo isso São validações Do HTML5 Onde você pode escrever Se é o NG Que ela vai funcionar Tá? Porém Aqui Olha No NG Pattern Eu vou mostrar É Da forma Que não funciona De uma forma Que só funciona Com o NG Pattern No caso Tá bom? Olha Esse meu código Estou fazendo Uma máscara Uma rejex Uma inspeção regular Para telefone De uma forma Bem ridícula Tá? Bem ridícula Só pra avisar você Vamos dar uma olhada Nesse exemplo Então Como é que funciona O NG Pattern E aí Como que a gente Acessa Essa validação dele Tá? Vamos pegar Esse aula 13 MinLab Que tá bem cruzinho Vou salvar como Aula 13 Pattern Né? Tudo bem? Beleza Então o que que nós Vamos fazer? Vamos modificar Aqui ó Em vez de name Para phone Tá certo? Então é o nosso Telefone E Claro que vamos Ter que mudar De name Para Phone Tá certo? O nome do campo Agora é phone Tudo bem? Require Tudo bem Tudo certo Porém Vamos utilizar O pattern Qual que é o meu Pattern Tá? Eu até Tenho aqui No nosso slide Claro Que eu mostrei É Bom É no próximo slide Tá? Eu vou pegar aqui Esse meu Regex Bem fácil Que tá na nossa Postila Tá? Tô tirando ali Da nossa postila Eu já escrevi Isso Então Vamos colocar O pattern Para isso aqui Tá? Então ele vai ver Se tiver um 9 Ele aceita Se não Vai ficar sem Você pode escrever Aí 4 dígitos E um tracinho Se não tiver o tracinho Também não importa Pode deixar sem tracinho E mais 4 dígitos Né? Vamos colocar aqui Telefone É obrigatório E aqui Vamos mudar Para o erro Pattern Tá certo? É Os telefone Não Está No padrão Correto É ok Vamos dar Vamos dar uma olhadinha O que nós fizemos Então Aqui Vamos utilizar o pattern É isso mesmo Ó O telefone é obrigatório A gente não escreveu nada Ainda Né? Vamos escrever então Um Ó O padrão Ó Já mudou Já mudou Já não é required Então o erro Tá no pattern Ó Já sabemos Que acessamos esse erro Ele só mostrou Essa Esse parágrafo Por causa Que tem um erro No pattern Que fácil, né? Você ler o objeto É fácil no javascript Porra Eu sei lá Eu acho pra caralho Né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Opa O padrão Não está correto Né? O que que aconteceu? Vamos fazer aqui Ó NG Pattern Olha lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Opa E aí Ó Que beleza Já colocamos Fazer Funcional Tá O nosso Pattern Aqui ó Com a diretiva NG Pattern Tá certo? Então Eu fiz o pattern Pra ficar ali ó Com os oito Né? Só que ele é bem É meio burrinho aqui Na verdade Ó Por exemplo A Rejects Que eu fiz Nesse Rejecters .com Era pra pegar Apenas Os valores Assim ó Mó Aqui ele está pegando Quando passa De oito Tudo bem né? Fazer o que o Enor não está tão legal Assim não Tá? Você pode ver Que essa Essa Rejects Deveria validar Apenas Quatro Dígitos Né? Ó Ó Então não confia Nisso muito Também Por favor Lógico que você Sempre vai validar No back-end Isso aqui é só Informação visual Pro teu usuário Tá certo? Bom Aí eu falei Que o NG Petra é uma diretiva Nós fizemos Aqui ó O nosso Rejects Que está entre As barras Ali É uma Rejects Tudo bem? Eu vou Então Tirar ela daqui Vou colocar ali O data Só pra gente Ficar com o padrão E agora Adivinha Aqui comigo O que Que eu tenho Que chamar Para que eu Use essa Rejects Numa variável Primeiramente O escopo Do meu Controller Ponto A variável Vamos dizer Rejects É Phone Rejects Phone É o nome Do meu Pattern Rejects Phone Aonde que eu Vou colocar O rejex Agora Man Lógico Aqui mesmo Ó No nosso Controller Tá certo? VM Ponto Opa É Rejects Phone Certo? Igual ó Nossa rejex Que tem que ser a mesma coisa Entre barrinhas Barrinhas Tá certo? Rejex Só colei Rejects Phone Vamos ver Phone Obrigatório Não está no padrão correto 2 3 4 5 6 7 8 Opa Tá lá né Vamos dizer que esse é o formato Do telefone É óbvio Que eu vou pedir pra vocês melhorarem Isso aí é rejex Né? Não importa tanto o Angular Nesse caso O Angular nos dá o que? O Angular tá nos provendo Esse mecanismo De validação Que nós temos Acessando o nosso formulário Aí o campo do formulário E o objeto de erro dele Então nós temos todos os erros dele Como nós vimos Nesse próprio elemento Nós temos mais de um erro Correto? Então nós podemos definir Nossas mensagens de erro De uma forma muito mais Controlada Com esse mecanismo Tá certo? Porém Nós vamos ver Uma forma melhor ainda De mostrar essas mensagens De erro Tá? Vamos lá para o nosso slide Agora vamos ver O LG Message Tá? E o que que acontece Com esse LG Message Aqui? Ele é uma forma Ele é mais uma das formas Que o Angular nos provê De gerenciar as mensagens Oh caralho Escrevi errado ali Ó Mensagens De erro Foi muita rapidez Então é para gerenciar apenas Mensagens de erro Basicamente mensagens Mas nós vamos utilizar Para mensagens de erro Por quê? A gente já vai ver No código Como que facilita A nossa vida Porém O LG Message Ele é o módulo Externo do Angular No caso Então precisamos Adicionar Com o script ali Tal O Angular Message E depois Temos que injetar Como dependência No nosso módulo Não podemos esquecer De passar Para o módulo Do BIM O LG Message Ok? Não esqueça E aí? O que que acontece Então? Por que que isso é maravilhoso Para utilizar? Olha que fácil Que fica O nosso código Aquele nosso P Ali que tinha As nossas mensagens Com um NG Show Da vida Etc Era NG Show Né? Nós testávamos o erro E mostrávamos a mensagem Agora não Olha só Nós temos a diretiva NG Message Onde você seta O objeto do erro Tá? Do campo No campo Objeto do erro E aí você pode Colocar Vários Containers E erros Dentro Do message E setar Apenas Qual é o erro Dele Com o NG Message Né? O primeiro É no plural Message Né? Message Mensagens Porra E o outro É mensagem Tá bom? Então olha Parece o switch Switch Error Case Required Case Pattern Não parece? Bem mais fácil De entender Como se fosse O switch De erro Tá certo? Bom Vamos lá No nosso código Então Ver qual é Desse esquema Pronto No nosso código Aqui ó Eu copiei Daqueles slides Tá certo? Coloquei aqui Na minha aula 13 NG Message Vou salvar O que que nós Temos aqui Então Lembra Aquele switch User form Error Então é switch Campo error Case required Telefone obrigatório Case pattern Ou telefone Não está no padrão Correto Né? Basicamente Foi Aquela refatoração Do código Do pattern Aqui Onde nós Estávamos usando P P NG show E aí você pega Direto o valor Do required Do pattern Agora Nós refatoramos Para Ó Esse P Message É o mesmo P ó Em vez NG show Eu vou até Colocar data Aqui ó Pra você Falar Que está certo Data NG message NG show Está certo? Pattern Opa Cadê? Message Opa Message Está aqui Deixa eu tirar Esse código De cima Que eu tinha esquecido Até Aqui ó Message Beleza Olha só Então O meu phone Ele é Required True Telefone É obrigatório Ele está mostrando O que? Vamos lá Aqui ó Ele mostra Este parágrafo Beleza? Agora vamos Validar Esse Required Ó Já mudou Para Pattern True Já mostrou A mensagem O telefone Não está No padrão Correto Que é Esse nosso Parágrafo Do Data NG message Pattern Conseguiu Perceber Que simples Esses Mecanismos Que o Angular Nos provê Para Validações De Formulários E principalmente Para melhorar A experiência Do usuário Nessa interação Com a interface Correto? Tudo bem? Bom Então Eu acho que com isso A gente já tem Uma ótima noção De como trabalhar Com forms No Angular Tá certo? Exercícios O que nós Veremos Então Para finalizar Nossa aula Primeiro exercício Criar Um input Do tipo Date E com sua Validação E a mensagem Da validação Segundo Fazer a mesma Coisa Para o input Do tipo Number Terceiro É o mesmo É mesmo Fazer a validação Então a mensagem Para a validação Para o password E no quarto É passar Todos esses códigos Depois que você criou Para NGMessages Porra Tá errado Que isso Caralho Vai escrever Errado Na puta Que pariu Também é Suíça Message Né? Tá ó Já vou até acertar Aqui Beleza? Então são Só esses Quatro Exercícios Que você precisa Entregar Para essa aula Tudo bem? Até a próxima Be mim